Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o deputado federal e ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, do PSDB. Eu gostaria de começar essa entrevista falando exatamente do tema que centraliza as atenções do meio político nacional hoje em dia, que é a possibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E, nesse sentido, deputado, qual é a sua sensação em relação a esse tema? A Câmara Federal, na sua avaliação, vai abrir o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff? Obrigado pela presença, deputado Papa. Eu que agradeço, Chico. É um prazer estar aqui estreando esse novo formato do Jornal da Enfoque, especialmente na sua condução sempre muito brilhante, sempre muito especial. Nós vivemos, de fato, um momento muito duro da política nacional. É com tristeza que eu acompanho, até mais de perto do que a maioria das pessoas, esse processo todo político. A degradação das relações do governo com o Congresso Nacional é evidente e é crescente. E fala-se muito hoje do processo de impedimento, o impeachment, da presidente da República. Óbvio que a questão política está diretamente associada a esse movimento crescente pelo impeachment. Na medida em que a economia brasileira desanda, na medida em que a inflação volta, na medida em que o desemprego aumenta, a atividade econômica vai caindo e está caindo cada vez mais. E na medida em que as perspectivas de médio e longo prazo para a economia brasileira são ruins, são pessimistas, cresce o descontentamento na população, cresce um certo sentimento de que boa parte da população brasileira, pelo menos aqueles que votaram na presidente Dilma, acreditando nas promessas e nas projeções, enfim, otimistas, extremamente otimistas, que foram feitas há muito pouco tempo, ou seja, no ano passado, durante o processo eleitoral, cresce junto a essa parcela da população um sentimento de desencantamento e até de um sentimento de que foram enganados. E de fato foram. É um fato isso. Aliás, passando a crise, acho que essa é uma reflexão que a classe política tem que fazer. As eleições são, de fato, um momento muito rico para debater o futuro de cidades, de estados, de países. É o melhor momento da democracia. Quando você, de forma franca, aberta, sempre respeitando o contraditório, debate o momento presente e as perspectivas para o futuro. Nós conseguimos, e mente-se muito em eleições. Pois é, essa é a grande preocupação, deputado. A última eleição foi evidente nesse aspecto. Mente-se muito em eleições, isso não é novidade no Brasil. Não. Agora, como o processo político eleitoral, como esse que nós vivemos no ano passado, de fato foi inédito. Porque a questão central foi o debate econômico. Nós quase não discutimos temas como saúde, educação, quase não discutimos essas questões. A questão básica e principal foi as bases da economia nacional. E o governo detém informações privilegiadas. É fato isso. E todas as afirmações da presidência da República disputando a sua reeleição foram negadas dias depois da reeleição. Isso tudo ruiu todas as teses, as afirmações, as propostas, as projeções para o Brasil apresentadas na campanha eleitoral. Porque, aliás, os candidatos de oposição alertaram. E muito. Alertaram bastante a população brasileira. Alertaram com base, não em suas convicções ideológicas, mas com base em posições técnicas. Os indicadores todos econômicos, claro. Em posições técnicas. E veja, deputado, que a própria presidente Dilma, posteriormente, recentemente, reconheceu. Que errou. Não percebia a crise. Enfim, de uma maneira de justificar a situação. É sempre muito fácil fazer um diagnóstico de uma doença quando ela está em estágio avançado. Isso todos fazemos. Não precisa ser especialista. Mas, no caso concreto, não foi isso que aconteceu. Os economistas brasileiros, economistas também de outros países, apontavam o Brasil numa direção muito perigosa em termos econômicos. Claro. Aumentando substancialmente a sua despesa de custeio, abrindo novas despesas sem lastro. Sem arrecadação. A economia é praticamente paralisada. Quando a economia está paralisada, como foi o caso do país, por anos seguidos, nos últimos três anos, o Brasil não cresceu nada. Você não abre novas despesas. Ao contrário, você revê a agenda e constrói uma agenda estratégica para o país voltar a crescer. E, na medida que ele volta a crescer, aí sim o governo amplia a sua agenda mais no campo social. É como acontece na casa da gente. No caso de qualquer pessoa. Quando o seu salário diminuiu, quando você perdeu o seu emprego, a renda familiar cai, você reduz despesas. O que a família faz? Reduz despesas. O que o Brasil fez, o contrário. A receita caiu, a economia paralisada, paralisada e as nossas despesas correntes sendo ampliadas. Isso a presidência da República não fez porque não estava informada. Fez para ganhar a eleição. Para ganhar a eleição. É o projeto de poder do PT. Essa é a grande frustração da população brasileira, que alimenta, e aí voltando à questão do impeachment, que alimenta as forças e as correntes da política e fora dela, que enxergam na substituição da atual presidência da República uma solução para a crise. Aí é que mora... Isso cabe ao Congresso Nacional decidir. Aliás, como se sabe, o jurista Hélio Bicudo, que foi um dos fundadores do PT, inclusive, foi candidato a vice-presidente de Lula da Silva na primeira eleição do ex-presidente Lula. Quando ele disputou a primeira eleição, quando ele disputou, não venceu, mas quando foi candidato. E ele protocolou o impeachment junto à Câmara Federal, pedindo o afastamento da presidente Dilma Rousseff, exatamente por todas as razões elencadas, as pedaladas fiscais, questão da improbidade administrativa, enfim, entre outros temas fundamentais. Agora, deputado, o governo não reduz despesas e quer aumentar a sua receita, mas às custas da penalização, mais uma vez, do sacrifício do cidadão brasileiro, e aí a tentativa da recriação da CPMF. Essa medida passa no Congresso? É difícil que... Ela não passa com facilidade, mas o governo está procurando reagrupar a base, novamente, para poder ter os votos necessários para a aprovação de medidas como essa, a criação da CPMF e outras que virão. A receita, Chico, é exatamente essa. A receita de todos os economistas para o momento que o país vive é exatamente essa. Aumentar a arrecadação e reduzir despesas. O governo terá que reduzir despesas e ainda não o fez. Não fazendo, ele se fragiliza na proposta e no encaminhamento de aumentar as receitas. Não se sacrifica. Mas a receita é essa, como acontece, como aconteceria em uma empresa ou na casa da gente. Se você chegou em uma situação de desequilíbrio, se endividou, precisa honrar compromissos para não perder a confiança, porque o país hoje vive um momento gravíssimo econômico, pela perda da confiança internacional, perda de credibilidade e perda de confiança. Quando você perde confiança, os empresários internos param de investir. Isso gera mais desemprego. E os externos, os investidores externos, recuam nos seus investimentos ou transferem os seus recursos para outras economias, para outros países. Nós precisamos urgentemente recuperar a credibilidade internacional e local, e interna. Para isso, o equilíbrio fiscal é urgentíssimo. E para fazer equilíbrio fiscal, não tem outra receita, não precisa ser economista. É aumentar a receita, a arrecadação, via o quê? Pode-se fazer uma modernização no sistema tributário, mas tudo é médio prazo, o resultado. No curto prazo, é aumentar algum tipo de tributo. Eu acho que a CPMF, a proposta da CPMF, é uma proposta ruim, porque ela incide sobre a economia também, ela incide sobre pobres, passe média, ricos. É o cidadão, mais uma vez, pagando a conta. Acho que há outros mecanismos... Agora, o governo usa de um artifício, não é, deputado? Porque propõe 0,20 e joga para os governadores e prefeitos uma diferença a mais, de maneira que os governadores pressionem as suas bancadas. É o segundo artifício político utilizado em poucos dias. O primeiro foi mandar a proposta orçamentária para o Congresso com déficit. É a primeira vez na história recente do país que isso ocorre. É verdade. Para que o governo fez isso? Para colocar sobre os ombros dos deputados e senadores a compartilhar a responsabilidade pelo ajuste. Não foram esses... Não foi o Congresso que gerou o déficit, mas é o Congresso que terá que ser colocado à prova agora nas votações. E a segunda armadilha, o segundo artifício é esse, de oferecer a governadores e a prefeitos parte dessa arrecadação, se ela vier a ser... A maior, além do 0,20. Exatamente. 0,20 para o governo federal, mais 0,9 para estados e mais 0,9 para municípios. Como o governo federal sabe que muitos governadores estão na penúria e muitas prefeituras também vivem momentos dramáticos em função da queda da arrecadação geral do país, é um jeito de buscar apoio político suprapartidário para a aprovação da CPMF. É uma tentativa, é um esforço grande. Eu vou votar contra, já me manifestei internamente no partido e publicamente, eu vou votar contra a CPMF, acho que, em primeiro lugar, porque o governo não fez a sua parte. Isso é reduzir, o governo não corta na carne, não adianta. Mas, primeiro, quer aumentar o sacrifício da população. E, segundo, porque acho que há outras maneiras mais criativas e mais inteligentes de se aumentar a receita. Por exemplo, a CID, é uma coisa que podia ser discutida. Ela incide sobre gasolina, ou seja, é uma maneira também de reduzirmos o consumo de combustíveis fósseis, é uma maneira também do país começar a construir uma agenda de sustentabilidade mais concreta, enfim, ela incide mais sobre a classe média. Pensarmos mais em transporte público. Pensando mais, é um incentivo ao fomento do transporte público, enfim, mas, de qualquer maneira, a receita será amarga, o remédio será amargo. Seja qual for o remédio, por conta, é sempre importante lembrar, da irresponsabilidade, da má gestão do próprio governo na sua primeira administração, deste governo que levou o país a essa situação, beira o caos. É realmente uma situação muito difícil e o papel do Congresso, deputado, é um papel fundamental. Inclusive, na análise responsável de todos esses episódios, a questão dos vetos da presidente Dilma, em função exatamente, em toda essa situação, não criar uma pauta incendiária, a chamada pauta-bomba. Aliás, o presidente Eduardo Cunha já reduziu um pouco, diminuiu um pouco o tom do discurso e já fala exatamente na questão dessa responsabilidade que compete ao Congresso Nacional. Sim, nós temos que olhar o país, não é o interesse do governo, de um partido, o interesse do país, dos brasileiros. O Brasil vivia uma fase, veio construindo uma fase na base da sua economia muito boa, muito positiva. Conseguiu controlar a inflação quando implantou o plano real, controlou a moeda, criou uma moeda forte. A agricultura brasileira cresceu, se desenvolveu com novas tecnologias e virou, de fato, um belo exemplo de política econômica para as próximas gerações, a parte do agronegócio brasileiro funciona muito bem. Nós perdemos a mão na questão da indústria, mas o fundamental, nós perdemos o esforço todo feito pelo país nas últimas décadas na questão monetária e na questão inflacionária foi perdido em poucos anos por conta, volto a dizer aqui, de um projeto de poder. O Brasil podia ter construído essa agenda social e deve mesmo fortalecer a sua agenda social, mas de forma gradativa e dentro das suas possibilidades. Nós não podemos querer criar no Brasil uma agenda social padrão europeu, que aliás quebrou também, alguns países europeus também quebraram pela mesma razão, sem ter o lastro necessário. E isso foi uma decisão do governo e não do Congresso. Mas agora o Congresso tem a responsabilidade de compartilhar as decisões para o ajuste e terá que fazer, sobretudo, com muita responsabilidade, olhando para o futuro, porque o presente nós já inviabilizamos, infelizmente. E discute-se muito hoje no país, cria-se uma situação muito, muito difícil, deputado, porque o integrante do governo e o próprio partido que dá sustentação ao governo, PT, não falam em outra coisa a não ser em golpe. Porque se a oposição faz crítica, quer aplicar um golpe. Ou seja, a oposição está cumprindo, evidentemente, o seu papel, exigindo que as coisas funcionem direito. Como é que o senhor vê essa questão? Hoje o clima no Brasil, o clima no Congresso, esse o clima dessa disputa maniqueísta a favor do golpe, contra golpe, esse é o tema hoje fundamental na articulação do governo, deputado? Não, Chico, nós vivemos, o Brasil também evoluiu muito em matéria democrática, construímos um país democrático, essa democracia se consolidou e os regimes democráticos primam pelo respeito às leis. A principal lei brasileira é a Constituição. A Constituição brasileira prevê o impeachment, prevê a substituição da Presidência da República, mas a partir de determinados critérios que estão ali claramente estabelecidos. Então, se no futuro ocorrer o impedimento da Presidência da República, mas com todo o rito, com todas as premissas constitucionais cumpridas, não há que se falar em golpe. Lógico, vamos para o direito de defesa garantido, claro, evidente. Isso tudo, o que está previsto na Constituição, precisa ser cumprido e há um rito, há comprovação de responsabilidade objetiva, uma série de questões que não podem ser atropeladas. Nesse sentido, a oposição tem que ter mesmo calma, cautela e sensatez, sobretudo. E há preocupação com o país, porque hoje, a pura substituição da Presidência da República em função dos problemas econômicos que este governo, especialmente a Presidente da República, comandando tudo isso, causou, gerar, a substituição pura e simples, nesse momento, sem que se cumpra o rito constitucional, não resolve a questão da economia, porque o país vai continuar na luta, terá que superar essa fase crítica. Evidente. E, por outro lado, poderia macular, se não houver todo o cumprimento daquilo que estabelece a Constituição, poderia macular o processo democrático construído às duras penas e com sacrifício até de vidas daqueles políticos que ajudaram a construir essa democracia que temos hoje. Então, acho que a oposição, especialmente o PSDB, tem tido essa cautela. Você pode perceber nas manifestações das principais lideranças do partido, cuidado com esses aspectos, especialmente da legalidade. Agora, você sempre tem no partido, militantes, mesmo membros da bancada, mas... Em resposta a esse argumento do golpe, vale lembrar a frase do jurista Miguel Reale Jr., que acompanhou o jurista Hélio Bicudo ao protocolar o pedido de impeachment junto à Câmara Federal. Ele disse muito bem, ele falou, nós já enfrentamos a ditadura dos fuzis, agora vamos enfrentar a ditadura da propina, disse o jurista Miguel Reale Jr. Quer dizer, não há golpe nenhum. Golpe é usar dinheiro do crime para financiar a campanha, por exemplo. Isto é sério. Isto é que tem que ser considerado por todos. Deputado, e reforma administrativa? O governo fala muito redução de ministério, não aconteceu nada até agora. Fala-se, inclusive, numa substituição do Ministério da Saúde, que passaria a ser comandado pelo PMDB na base do acordo em função da aprovação do ajuste fiscal e das medidas econômicas pretendidas pela presidente. É possível essa reforma sair nesses termos? A primeira reforma aguardada, e parece que nesses próximos dias teremos notícias em relação a isso, é com relação ao tamanho da máquina pública federal, quantidade de ministérios, 39 ministérios, que obviamente só existem, só se sustentam para fazer a negociação política partidária, certo? Esse número excessivo de ministérios que o Brasil tem não é por uma questão de racionalidade, de efetividade, não, não é isso. É porque, para que a base aliada possa estar coesa, é preciso dividir o poder. E a maneira que os governos foram criando foi essa, criando ministérios para poder acomodar os seus aliados. Essa é a primeira parte da reforma, a presidente está propondo, está prometendo para essa semana. Vamos ver. Vamos aguardar. Agora, a recomposição da base, que passa muito pelo PMDB, que é o maior partido, depois do PT, é o maior partido da base política, governamental, a recomposição da base certamente vai implicar em mudanças também de comando de ministério. A notícia, vamos dizer, o boato dessa semana, ainda é um boato, é a substituição do comando do Ministério da Saúde, para poder acomodar melhor, fortalecer melhor a posição do PMDB no governo. Acho que isso vai acontecer também, em vários ministérios, não só o Ministério da Saúde. E o Ministério do Esporte, o senhor está trabalhando no sentido dele ser mantido, dada a importância. É, só que com uma observação, atendendo as solicitações do setor portuário, que é a base da nossa economia aqui, eu fiz um movimento na Comissão de Viação e Transportes, já chegou à presidência da República, um pedido para que a SEP, que é uma secretaria especial, não seja desmontada. O que significa não ser desmontada? É não perder os seus quadros técnicos, não perder a autonomia que conquistou, a autonomia técnica que conquistou e que foi positiva para o setor portuário nacional. Esse foi o encaminhamento. Essa defesa eu farei, já estou fazendo e farei. A questão de ela ter status de ministério ou não, isso é, sinceramente, uma questão de menor importância. É meramente uma questão de marketing, de mídia e nada mais do que isso. É uma questão de menor importância. O que nós não queremos é que o setor portuário volte a ser um apêndice do Ministério dos Transportes, como foi no passado. Durante muito tempo e não funcionava direito. Quando não recebia nenhuma, a menor importância do ministro dos transportes, o porto era uma coisa largada, era um tema largado. Não pode continuar assim, não pode voltar a essa fase. Até porque no processo de recuperação econômica nós vamos precisar muito ainda avançar no setor portuário. Sem dúvida nenhuma e é o que se espera é que a Secretaria Especial de Portos continue prestando os relevantes serviços que vem prestando até o momento. Deputado, nós teríamos muito mais a conversar, mas o senhor sabe, somos limitados pelo tempo. Estamos chegando ao final. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foco. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. Gostei muito de participar aqui desse novo processo, novo formato. Essa nova plataforma, né? Essa nova plataforma, né? E aproveito para desejar aqui uma boa semana, uma ótima semana a todos os telespectadores e internautas, enfim, que nos assistem nesse momento. Pela Boc News TV. Muito obrigado, deputado João Paulo Tavares Papa, deputado federal e ex-prefeito de Santos do PSDB, que foi o entrevistado desta semana do Jornal em Foco. Muito obrigado e até a próxima edição.